Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, meu nome é Marlon e gente, é o seguinte, hoje eu vim falar aqui pra vocês sobre mais um lançamento da Honda, né, no mercado externo aí, que é uma moto que já tá no nosso mercado brasileiro, que é a nossa Tornado 300, que chegou na Argentina com algumas diferenças, né, vou mostrar pra vocês aqui algumas imagens, a gente vai debater sobre isso, né, tem muita gente que pede pra me dar minha opinião em cima sobre a moto que é lançada no mercado externo, então sem enrolação o vídeo vai ser mais direto, não vai ter muita edição, então já peço pra que você se inscreva, deixa o likezão, comenta aqui embaixo o que você acha da movimentação da Honda, a Honda tá certa mesmo, não tem que lançar nada aqui não, tem que lançar lá fora mesmo, que não sei o que, porque, né, meus amigos, tamo daquele jeito. Lembrando também que no mercado argentino também é um mercado bem grande, né, não é igual ao mercado brasileiro, mas lá é um mercado menor, tem uma competitividade lá também, mas no mercado argentino tem muito mais variedade de modelos do que no mercado brasileiro. E eu vou mostrar pra vocês, tá, pra quem acompanhou o vídeo que eu trouxe ontem, falando exatamente sobre mais um lançamento da Honda no mercado externo, que é a CB300, que ficou menos poluente e mais potente. Mas vamos falar hoje da Tornado 300, beleza? Se inscreva, deixa o like, se precisar do seguro, comenta o Santana na descrição, dá o link direto do WhatsApp dele, chama o Lila e fala que vem pelo garagem antigos, beleza? É nóis e bora! Pois bem, meus amigos, aqui ó, já vou falar o preço já pra vocês da Tornado e aqui a gente já consegue ver a variante de cor da Tornado 300. Se eu não me engano, foi essa cor aqui que vazou, lembra que ficou uma galera ainda em cima do muro pensando que era, se era mesmo ou não e tal, então aqui ó, já é a cor que vazou mesmo. Se eu não me engano, essa moto é a mesma, basicamente, né, que mesmo que é vendida lá fora, é produzida aqui no Brasil também. Eu não entendi por que que não liberaram essas cores aqui pro mercado brasileiro, também não entendi até agora, mas você vê que já tem uma na cor cinza, já, já, vou mostrar o site da Argentina pra vocês verem. E olha só, meus amigos, como que a gente vê uma movimentação dessa, não faz nenhum sentido, porque levaram mais variantes de cores pra lá, lembrando que o poder de compra argentino é um dos piores, né, que temos aqui, se não for o pior, é um dos piores em questão de termos aquisitivos. Então, a Honda, ela lança, ela levou a CB300 Indiana, agora levou a Tornado com variantes de cores, é a mesma moto, tá? Não teve mudanças, assim, de um mercado pro, a moto de um mercado pro outro, é a mesma moto, a mesma moto que é produzida aqui no Brasil, que é exportada lá pra Argentina, mas aqui vocês podem ver, né, eu acredito que essa moto não é produzida na Argentina, da mesma forma que a Tornado, né, a Tornado, a XR250, que é vendida na Argentina, é ainda produzida aqui no Brasil, não sei se foi paralisado já, eu vou procurar saber mais pra vocês, mas como vocês podem ver aqui, ó, já tá num precinho de 8.882.000 pesos argentinos, que dá uma bagadela de 50 mil reais na conversão direta, tá bom, meus amigos? Então, vamos aqui pro site da Argentina pra gente ver, aqui ó, essa é a cor que é comercializada aqui no Brasil, como vocês podem ver, não muda muita coisa, tá bom? Tô dando um zoom aqui pra ficar melhor pra vocês verem, essa aqui é a nossa Tornado do mercado brasileiro, sendo que a moto, mais uma vez, é produzida aqui no Brasil, eu não sei o porquê que não trouxeram variante de cores, tá? Mas acredito que já no ano que vem, essas cores aqui, como a cor branca, que eu gostei bastante, achei que ficou mais harmonioso do que só a cor vermelha, na minha opinião, cor branca ficou bem legal, é, e também tem a cor chumbo, né, que eu acabei de mostrar pra vocês, que é muito interessante, eu, particularmente, eu não entendi o porquê que a Honda não trouxe essa variante de cor aqui pro mercado brasileiro, eu não entendi o porquê, aqui no Brasil, né, eu acho que eles apostaram nessa premissa que a moto ia vender legal, principalmente quando o assunto é trail no mercado brasileiro, né, e não é o que estamos vendo. Então, como sempre vem alguém aqui nos comentários falando que, ah, eu tô mentindo, tô tirando informação da onde, do Sphinx, né, já falaram aqui, eu gosto de provar pra vocês, tá? Então, eu vou sublinhar aqui, ó, a Tornado 300, só pra vocês terem uma ideia do que eu estou falando, tá? Então, a Tornado 300 aqui no Brasil, ela tá com uma produção abaixo de mil unidades por mês, lembrando que no mercado brasileiro, né, a Honda, ela trabalha com demanda, então, se tem venda, tem produção de moto, é basicamente isso, tá, meus amigos? A Honda não trabalha com estoque, muito difícil a loja que tem estoque da Honda, a Yamaha já trabalha mais de uma forma diferente, mas a Honda, você pode ir lá, tentar comprar uma moto à vista, não vai ter a pronta entrega, se tiver, é alguém que cancelou a venda, aí tava lá, bem na hora que você chegou, é muito difícil ter a pronta entrega, mas aqui, ó, não consegui dar mais um do que isso, no mês de julho, 990 unidades, no mês de agosto, 600, e no mês de setembro, teve 900 unidades produzidas, então, tudo que eu falo aqui pra vocês, não tô tirando da minha cabeça, é tudo embasada em números que temos acesso na internet, e só pra vocês terem uma ideia, mais uma vez, olha só como que tá os emplacamentos, tá, meus amigos? Isso aqui é no mês de setembro, tá bom? Então, a gente vê que a Tornada, ela teve 75 no mês de julho, agosto, ela teve 882 unidades, e no mês de setembro, ela teve 336 unidades no mercado brasileiro, então, por esses números aqui, eu acredito fortemente que no ano que vem, o mercado brasileiro já seja, né, beneficiado, por assim dizer, com essas novas cores, porque a moto é basicamente a mesma, tá, não tem diferença nenhuma de uma pra outra, é só uma curiosidade que eu queria falar pra vocês, que é em relação ao grafismo, né, bem que a Honda podia, já que vai cobrar um preço exorbitante do mesmo jeito, traz uma variante de cor aqui, mas você sabe como é que é, né, meu amigo? Aqui é Brasil, tá? Eles vão falar que o projeto da Tornada 300 brasileira é original, né, a cor, assim, é... Pode ser que fale a mesma coisa dessa B300, por exemplo, né, mas, tirando isso, as motos são exatamente as mesmas, a gente pode voltar aqui de novo, vamos ver aqui as imagens, e a gente já consegue ver que é a mesma moto, muda só uma variante de cor aqui e nada mais, tá, meus amigos? Não tem nada de diferente, nada de exorbitante, é tudo isso mesmo, tá? Nova Tornada chegou no país argentino, e eu só não entendi o porquê que não lançou as cores novas aqui no Brasil, né, sendo que a cor vermelha, por si só, já não tá vendendo, né? Pode ser que o ano que vem, por causa desses baixos números, cheguem essas novas variantes de cores aqui no mercado nacional. Então é isso, meus amigos, mais um vídeo pra vocês, direto mesmo, não tem muita enrolação, só pra falar da notícia e da minha opinião em cima, beleza? Tamo junto, beijo no coração, vejo vocês no próximo vídeo, é nóis, e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho